Salve galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Jonathan. O Jonathan é o dono daquela saveira vermelha ali. E vermelha, cara, é difícil de você ver desse jeito assim, ó. Tá bonita dele aqui, cara. Fala, Bruno, o que você fez essa saveira aí já, cara? Então, a suspensão, a suspensão a ar. A suspensão a ar nela? A suspensão a ar, tá com a roda 18, tá longa. Essa aí é longa, né? A suspensão a 6. Sim. É um trampo aí nela aí. É, cara? Tá bonita a saveira do cara aqui. Tá com o som nela já, ó? Ficãozinho. Tá forte o som ali? Ah, dá pra brincar um pouco. O que você tacou nela lá? Você só tem band 12. Band 12? Ah, tá da hora aqui. Aí tem uma palatinha aqui do amigo dele, é seu amigo aquele cara ali, é? É. Chega aí, chega aí, ó. Tá. Fala pra nós desse aparati também, cara, o que você fez ela aí. Esse daí tá na fixa, tá 18 também. Tá lá 6. Tá lá 6? Tá lá 6, pneu 65, 35. Cara, mas essa ali ela tá na rosca? Fixa. Fixa? Fixa. Você anda daquele jeito ali, dia a dia? Daquele jeito, dia a dia. Nossa, velho. Que custo mesmo, cara, da louca. Mas essa é fixa, velho. Hã? Essa aqui tem um. Tá abaixo, cara. Eu falei, ah, certeza que é... Eu falei, deve ser a ar ou é a rosca. Ela chegou aqui, né? Deu aquela mergueu no macaco, mexeu na rosca. Não, é fixa mesmo, velho. Tanto a dele ali também é chapeada a sua veira, né? Chapeada. Você também é, né? Porque nem como você anda essa chapa aqui também. Aí na frente é negócio que tá do motor, câmbio agregado. Sim. Eles tudo trampando abaixo. Ah, então já tá tudo certinho. Cara, quando vocês verem aqui por esse cabaninho, é ruim pra andar com o carro baixo aqui? Ah, pode ter pressa. É, bagarzinho, os caras reclamam, xingam. Ah, vai devagarzinho. Marianta. Da hora os carros aqui, velho. Eu vim lá de trás, eu vi um... Eu vi a paratia do começo, né? Falei, cara, é da hora a paratia. Olhei pro lado, tinha essa veia, claro. Já é? Então, eu vou ter que gravar com os caras, velho. Que bom, mano. Esse aí foi o projeto aí deles aí, mano. Se vocês gostaram, o que eu gostei. E valeu aí, mano. Vamos gravar aí. Tamo junto. Tamo junto, hein, galera. Tamo junto, hein, galera.